Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse rim Eu também não sou nada igual a você Por isso que eu tô querendo dizer, mano Você se acha superior a todos Você é um bosta, moleque Você é um bosta Você é um bosta, moleque Você é um bosta, mano Você, ô, não tem nem, mano Você não tem nem o que Ó, você Hora que você vai rimar, você fala todo errado Quando sai uma rima é toda, é toda rima Tipo, já, rima que alguém já mandou Rima clichê, certo? Mano, não tem o que falar de você Você nunca mandou uma rima inovada Que nego fala, caralho, esse presidiário é Tá, tá, já falou agora Deixa eu falar Eu falo tudo errado Eu falo tudo embolado Só rima clichê Mas fala aí, quantas final tu já ganhou de mim? Ô, mano Quem tá falando de quem ganhou e quem não ganhou aqui, mano? Acabou, filho Eu quero que você responda Deixa eu responder uma coisa aqui Se bota no seu lugar, ô, presidiário Você tem que botar um bagulinho na tua cabeça, mano O seu egginho, mano Não vai fazer você ser melhor do que ninguém Nessa porra da sua vida, moleque escroto do caralho Mano, além de você rimar ruim demais Você é feio pra caralho, certo? Calma aí, mano Eu sei que Pô, tô aliviando a briga de vocês Mas Queria só perguntar uma parada importante Uma parada importante pra vocês todos aí Então vamos lá É, abre aspas aí Quem é que você tá gravando? Pronto, fechou, é nóis Pode continuar E manda a flor, Alex Eu quero Véi, eu só acho estranho o moleque me criticar Sendo que ele não ganha as metade dos eventos Ô, mano, você é um bosta, certo? Primeiramente eu vou falar o porquê você é bosta Porque você quer arrumar briguinha? Você quer ter plateia pra arrumar briguinha, mano? Vamos pra uma sala noidão e não resolve Você não é homem? Você é um bosta, moleque Você é um chileque É menino Você é menino, rapaz Você não é homem, não Você é menino Menino Aí, Mo, tem ele alguma DM, por favor, pra eu falar? Obrigado Primeiramente, que arrumou briga que foi você Porque ninguém pediu a porra da tua opinião de evento de caralho nenhum Mano, foda-se, foda-se Eu achei que o bagulho não foi merecido, certo? Eu cheguei e expressei, mano Mano, fala só a verdade do que eu acho Você quer licença, moleque? Vira cadeirante, daí você vai ter licença, certo? Ele falou alguma coisa? Ele falou alguma coisa pra você subir e falar alguma coisa? Eu não falou Mano, mas bota o bagulho na tua cabeça Eu subi na fila, eu falei do duelo todo Eu não falei mal de você Você que se doeu, sua criança do caralho Quer chorar? Quer chorar? Volta pra creche e bota uma fralda no seu bumbum Você é moleque, você é menino pra caralho Não tem nenhum pingo de caráter Você é moleque do caralho Moleque mesmo Você acha uma mão, fica dentro do RC o dia inteiro Não trabalha, não faz porra nenhuma Moleque do caralho É moleque mesmo, mano Não trabalha, não faz porra nenhuma Fica o dia inteiro no programa virtual E chega aqui, nossa, eu sou uma mão 40 e 10 e... Ah, vai tomar no teu cu Você é moleque mesmo, tio Acabou? Acabou? Primeiramente, você não sabe da minha escorreria Então cala a sua boca Correria o que, mano? Correria o que? O dia inteiro no RedTube? Deixa eu falar Deixa eu falar, não aguento ouvir verdade, não? Mano, você quer falar? Vai, vai na rádio e vira radialista Quer falar? Vira radialista Quer falar? Vira radialista Aqui não é pra ficar falando não, compadre É pra chegar e rimar no bagulho Você tá fazendo o que? Seu merda Seu merda, mano Seu merda, só grita Só grita Rima toda errada É clichê Deporada Só grita Não faz porra nenhuma E acha que tá incluindo no meio do rap Sabe o seu problema Com o boquinha presidiário? Que você se acha um rapper Rapper O cara que só manda rima clichê Manda duas decoradias Uma merda De uma plateia Que vem na RC Que tem 12 anos de idade Os cara que tem 12 anos de idade Que foi na porra da plateia Mando ou Você se acha um rapper E certo? Isso é o merda, mano O merda Cara, primeiramente Primeiramente Se você tá desmerecendo a plateia aqui do Raio de Cão Então pode apertar o X e meter o pé Que ninguém vai sentir a tua falta aqui Mano O que eu vou fazer O que eu vou fazer daqui em diante É problema meu O mouse é meu O computador é meu Se eu quiser O FAST Se não quiser não Eu desmereço mesmo, mano Eu não sou igual você Falsidadinha não Que fala bem nas costas Na frente Fala bem nas costas Você tá com o meu Eu chego e falo na frente Fala eu não quero ouvir, velho Fala eu não quero ouvir Mano, você tá falando Eu tô respondendo, certo, mano? Eu tô falando Você tá respondendo Eu falo se responde E você fala Eu respondo Cadê a tua educação? Beleza, pode falar Fala aí, falei Cadê a tua educação? Não fode, mulher Que eu, hein Então Vá, a gente Eu acho que tu já tomou Do Dark Iris Tem o moleque mais falso Do Raio de Cal, cara Igual a sua rima, hein? Falsificada Totalmente copiada, né? Igualzinho a sua rima Ô, mano Ô, mano Você acha que eu Me fala uma coisa Ô, presidiário, beleza Agora só me responde uma coisa Me responde uma coisinha, ô foda Você ganha o conto Pra ficar dentro do RC E pra rimar Só me fala aí Só pra você entrar Você ganha a conta aqui Pô, velho, sinceramente Eu não ganho nada Mas eu tô aqui por diversão, velho E eu também, cara Diversão Eu tô pouco me fudendo Que as pessoas vão falar ou não Mano, essa é a questão Eu não ligo pra quem fala mal Entendeu, mano? Eu não ligo pra quem fala mal Solta essa merda aí Deixa eu acabar com esse babaca no X1 Vai, então Agora sim, hein Eu não ligo pra quem fala mal Caralho Ai, caralho Ai, caralho Você sabe que eu represento E não abuso É o presidiário Contra o MC intruso Ele se intromete, mano, no improvisado Ele sai subindo no local Onde ele nem é convidado Ninguém pede outra opinião Então você cala a boca e faça Porque, moleque, no... Aí, moleque, a rima é eterna Eu sou intruso Porque eu entro na tua mente Nela eu causo sempre uma baderna Por isso que você tá descontrolado É desse jeito, mano A rima que agora crava Eu venho fazer o ataque Ele é bravo Ai, tô com raiva Sou presidiário Mas eu sou um prego Mantenha a somidade Abaixa um pouco do ego Porque você é fraco Não tem talento Agora você vai ser espancado Eu abaixo meu ego Pois é Eu posso abaixar meu ego Mas a educação eu uso Por quem eu quiser E tu não é digno Você sabe que pra você No rap eu mostro o lado maligno Tu não entra na minha mente Porque é teu otário Minha mente não é vaso sanitário Prenta bosta Do teu nível Tu é comparada a um cocô Porque tu sobe aqui, mano E só conta caô Sem neurose, moleque Deixa eu chegar nessa Aí, ó A sua mente não é vaso sanitário Agora toma uma toca Mas infelizmente Você caga pela boca Então é desse jeito, na moral A sua boca faz o papel Do seu orifício anal Então você entendeu o seu boçal Que eu vou fazendo o rap E o conteúdo é proporcional Você é muito fraco Você é mó clichê Então eu cheguei só pra acabar com você Porque a sua rima Caga pela boca Pode crer Depois eu que mando rima clichê Olha só como tem animal Essa de caga pela boca E lá do tempo do Pedro Álvares Cabral E você é um demente Você não sabe nem falar Você fala infelizmente Melhor a tua dicção Antes de vir aqui Querer broncar de bonzão Porque você não é Você é muito lixo Pedro Álvares Cabral Né, moleque? Você tem o argumento Ele descobriu o Brasil E até agora Ninguém descobriu O seu talento Então o que aconteceu? Mano, o som Até agora Ninguém descobriu O que você tem Se eu não tenho dom Mas você não tem Infelizmente parceiro nunca haverá Você sabe que o dia que você ganhar Mano, esse dia Nunca chegará Porque você é fraco Entende que agora Não descobriu o meu talento Na picadilha E você Descobriu a capital de Brasília Porque o talento não é prático De presente tomo atlas geográfico Pra você dar uma estudada Ou vai na internet Google Maps E dá uma pesquisada Pra ver se você descobre Quem é capital Porque você é o moleque Mais burro do radical Mano Ae, capital de Brasília Não se esconde E também eu não descobri O microfone Que você falou na final Vacilão Em plena final Ele erra a dicção Então é desse jeito Cê dá falha Agora cê vai ver Meu mano Que você é canalha E tá ligado Eu chego e roubo Todos os seus bens Me fala presidiário Quem é você Pra julgar alguém Então chegado Você é lixo E me entenda Eu sou lixo Pois é Três meses atrás Você veio com papo De marca de noé Eu vou precisar Puxar no baú As bosta que tu fala Para geral Mas deixa eu ficar quieto Eu vou tá no instrumental Você não descobriu O microfone E também pelo jeito Nem descobriu Como é ser um sujeito homem Olha só Mano Hoje vai ser o seu funeral Só tô esperando o sino Eu não sei o que é sujeito homem Mas eu te julgo menino Foi que é desse jeito Olha só o caráter Pra te falta Infelizmente tu faz rap Não tá na pauta Porque você é fraco Eu mando bem Sabe o seu defeito É achar que é melhor do que alguém Mas ninguém é melhor Bota na sua cabeça Somos iguais E sinceramente Você envergonha os ideais Então é Ai ai Eu vergonho os ideais Mas nenhum das suas palavras São racionais Tu me julga menino Com essa cara de lagartixa Se é sexualidade Eu te julgo bicha Mas nem por isso Eu vou ficar manifestando O lado sexual é teu Então só fico observando Isso já é problema teu Você sabe que eu chego na fila Mano Tu não surpreendeu Aí deixa eu falar um bang O seu talento tá lacrado Você me julga bicha Eu falo um verdadeiro português Eu te julgo É viado É viadinho Porque você acha que tá no seu caminho Mas infelizmente parceiro Da flor você pega o espinho E vai se doer No final da caminhada A luz no túnel pra ti tá apagada Porque eu cheguei E causei o seu final Porque o seu verso humano Ele não é racional Ai ai Ele fala de bicha Vem falar de flor E espinho no freestyle Calma Aqui não tem nenhuma dona florinda E nem professor girafares Pra você falar buquê de flores Mas aqui a tua rima É um show de horrores No verdadeiro português Então tu para de perder a chia Então vamos puxar no português Não Na verdadeira geografia Não Aí você erra Você tá legal Aqui não tem dona florinda Olha só se é mané Mas todo dia No seu vizinho Tu tá lá pedindo um café Ai qual é desse café Mas a rima mano Agora já mete bala O vizinho dele Não se esqueça Que é o kid de bengala Então ele pede um cafezinho Depois senta Sinceramente A sua ideia Não se alimenta Você não tem um talento Autossustentável Na moral moleque Tu tá ligado Você é fã Eu peço café Sento com ele no sofá E faço um rap Você chega lá Pede leite Pede um charuto de pele Mas isso não é o caso Você sabe que não é uma moleque Eu tinha esculacho Já era Acabou esse x1 na internet Jurado por favor Abre a enquete Eu não quero prorrogar Com esse bosta Que não tem ataque Métrica Fora em resposta Já era Demorou Eu peço Um charuto Cubano O seu papo é torto E depois eu vou fazer Um churrasco Com seu corpo Mas é desse jeito A rima que não é asneira Aí pessoal Vai ter churrasco De terceira Porque a carne dele É horrível Mano na moral Você perde Pra mim Isso é inadmissível Mas entende Que você nunca Chegou no nível Porque o majestique É mais incrível E pra ganhar de mim Você precisa Prevalecer Eu preciso Prevalecer Fala quantas vezes Tu conseguiu Me vencer Nenhuma Deixa eu puxar Lá na minha súmula E nem lá tá anotado Porque teus freestyle Além de lixo Mano é tudo decorado Churrasco de terceira Eu não deixo pra depois O teu é de primeira O teu mundo é free boy Mas eu fico quieto Deixa chegar Olha só que eu vou falar Desse jeito Que eu tenho conteúdo Eu que sou um free boy Mas sinceramente Cê sabe que você Que é o chifrudo Quanta vez Eu te ganhei parceiro Eu insisto Eu não te ganhei nenhuma Mas eu sou brasileiro Nunca desisto Então parceiro O talento já persiste Infelizmente Cê sabe que eu chego Pesado menino Tu entra em limite Que eu sou mais chique Na rima na hora Você não aguenta Nesse beat A sua rima Só dá xilique Nossa ele tá se humilhando Mano Ele tá se humilhando Sem caô Um moleque sobe Admite que é perdedor Ele vem falar Que não desiste Aí moleque Na real Por que que tu insiste Deixa eu me expressar Você vai levar Tua vida toda Tentando E nunca vai me ganhar Porque eu te ganhei várias vezes Pra tu me ganhar Vai levar tua vida toda Em mais seis meses Pra ver se Eu vou levar a vida à toa Valeu pelo seu verso Racional Infelizmente Tu não vai levar Porque hoje acabou Pra ti é um final É desse jeito Eu prego o salmo Daqui a pouco É um funeral E você embaixo De sete palmos Vai ser só No caixão lacrado Tu tá ligado Que nesse duelo Tu é derrotado Porque é desse jeito Na levada Até tua família No funeral Ela vai dar risada Claro que ela vai dar risada Porque tu não prevaleceu O funeral Que a gente vai comparecer É o teu Você vai tacar Com os algodão No nariz E não por caixão Meu mano Eu vou tá Inufeliz Porque você não manda Rima boa Como é que tu é otário Não sabe falar Fala vida à toa Me explica Meu mano O que você tá dizendo Por que tu não é lenda Pra entender tua rima Por favor Função legenda Demorou Vou te explicar a rima Então Sou eu que tá no funeral Então você entende Meu chegado Que se foda Se eu morrer Amanhã está plantado Meu legado Então é desse jeito Olha só Não tem trambique Eu posso morrer Todo mundo lembrará Do majestique Agora do presidiário Olha só a rima Agora vem do alarde Ele vai morrer Já foi tarde Já foi tarde Esse lixo Nada pra sociedade Sinceramente Seu rap Não mantém Você não representa Na pederastia Vale lembrar Do majestique Como professor Geografia É como É assim que Geral Você falou Ah velho Já era Já era Me teste aí Pra morar Demorou Demorou Olha só Olha só Que eu vou fazendo a rima Eu vou te afogar Numa poça Você quer fazer gracinha Parceiro Então vai trabalhar No praça é nossa Porque é desse jeito Nem consome Vai embora mano E volta Quando tiver postura de homem Você entendeu Eu sou a criança Agora tá ligado Que eu chego E corto a sua esperança Porque a sua vez Tá pulsando Mas infelizmente O seu rap Postura de homem Tu nem representa a rua Postura de homem É uma coisa que é totalmente oposta a sua Então nem tem como você querer me instruir Porque você nem sabe que porra é essa Pra você falar no fi Pra você falar alguma coisa Você tem que vivenciar E dessa merda Você nem pode argumentar Porque você nem sabe o que é um sujeito homem Você só fala mentira Caô no microfone Só pra você ver Que eu aqui Tô provando Que tu é mané Eu não sei o que é sujeito homem Eu só sei que sujeito homem Você não é Porque isso a gente já tá vendo Infelizmente parceiro Você não tá desenvolvendo Porque você não mantém tua levada Se você ganhar nessa enquete Pode ganhar Vai ser roubada Porque é só isso Que você faz Tu é ladrões E não tá no Brasil Que não altera nada Dos padrões Então eu vou fazer Tu é ladrões Riva catai Riva presida Por que você não é ladrões Ladrões foi tensa Porque tu é ladrões Ah valeu mais Ladrões foi choro Explica só uma coisa pra você Porque no rap mano Você rima a horrores Você é da geração do ladrões E também não é da geração dos pensadores Então é desse jeito Sentidores Que agora eu vou alterar A ordem desses fatores Porque você se acha um espertão Na moral você é viado Eu quero ver se você vai dar risada Quando seu cachorro estiver sendo arcado E você vai te ver Descendo bem devagar Igual um filme É desse jeito Seu talento está preto Com seu filme Véi tá rimando Porque ainda Você tá nervoso Tá atropelando as palavras Tá falando que eu sou ladrões Já acabou Já fechou a enquete Tá ligado Já era Tu já perdeu Não sei pra que você tá tentando ainda E você sempre vai perder Porque você é um bosta Acabou Não vou rimar mais Falou pra vocês Rapaziada é nós Tem recado caralho Só você que não percebeu Agora eu vou te bater Porque você perdeu Não era pra você ter perdido Teu fudido Agora eu vou te bater E você vai sair mais destruído Porque o presidiário Te estraçalhou Majestique na moral Na rima Você é um horror Aí humilde Tá ligado Que eu represento E eu quero demonstrar O meu talento Mas o mano presidiário Já levou Desculpa Mas esse que eu Cê não deu papo Aí ó Só pro cê Ver como você é um retardado Ele ganhou Pode ver Que essa enquete Também bang foi roubado Porque é desse jeito Eu faço conteúdo Agora mano Tu tá ligado Que eu sigo representando Porque é desse jeito Esse é meu instinto Ele ganhou roubado Nunca ganha um evento limpo Por isso que ele é um presídio Tu tá ligado Olha só que eu vou cometer Até um Chora 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 Não Na moral Não Aí O mais gente que queria falar O mais gente que na moral Dá um tempo aí O mais gente que falou O mais gente que falou Que eu falo as palavras Tudo errado Mas você me explica Elec O que que significa Memento Eu joguei até O meu Google Tradutor aqui Eu não consegui Dei linguagem Não justificada E me explica também É Se tá certo Esse Concordância nominal Falando que eu sou ladrões Como é que é? Que eu sou várias pessoas em uma só Me explica como é que é essa parada aí, mano Ó, agora eu vou explicar Só um recadinho pra você Dobra meu tempo, dobra meu tempo Eu errei essa expressão Você não tem padrões Eu quis dizer que você é das gerações dos ladrões Eu vou falar é desse jeito Moleque, eu sou nato, sou freestyleiro Você é da geração dos ladrões Igual a fama do guerreiro brasileiro Que tá dentro do Senado Por isso que você acha que é bom Mas só ganhar duelo é roubado E os cara falam que ele me esculachou O f*** parceiro na levada Me fala como ele esculachou Se ele subiu na fila e não rimou nada Então parceiro, como tu tá falando mal Infelizmente o seu verso não é racional Então é desse jeito, olha só a rima pala Antes de falar, mano, vai pensar no que Que você fala Porque a sua rima não tá atingindo em nada Eu vou continuando na rima mais improvisada Aí cara, você tá passando vergonha É um conselho mesmo, cara Para de rimar Escute tua conta no Radical Quebra o microfone Costura tua boca Porque porra Eu sou das gerações Como assim? Eu sou de várias gerações ao mesmo tempo? Me explica como é que é essa vida aí Me explica também o que é que significa drento Drento? O que é que é drento, cara? Ah, velho, chega de rimar aí, moleque Vai embora cada vez que tu se passa mais vergonha, velho Mete pé Sinceramente, cara Vocês sabem que eu sou a favor da zoeira, né, mano? Papo reto aí de uma zoeira 100% Mas aí, cara Acho que vocês... Acho que vocês pegaram pesado e... Não, é sério Quando eu vejo alguma coisa assim, tipo... Que eu passo dos limites e eu fico triste Eu vou sair da sala Eu vou sair da sala aí Porque eu não quero ser compatizado Com essa parada, tá ligado? E tipo assim, depois eu... Não, é sério Porque depois... Assim, eu nem tô zoando o moleque, tá ligado? Aconteceu aí, hein? Fala que aconteceu o que aí? Mota, 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 nordestino, mota, mota Assim, eu nem zoei o moleque, tá ligado? Depois eu vou passar como uns que zoou e tal Então eu vou sair da sala aqui, mano Vocês que se matam, hein? Valeu, falou aí Permiso Eu também não, tô saindo aqui, fui Aí demorou Só deixa eu explicar mal uma coisa que o meu pai me ensinou Quando eu nasci, eu vou fazendo o conteúdo Sempre em terra Pode vir um milhão de soldado Jamais que eu fugirei dessa guerra Então você entendeu? Olha só o que eu faço só no planeta Terra Até em Marte, ou seja, até em Putão Mas eu jamais vou parar Porque eu sei que eu tenho capacitação É desse jeito, já caminha, não Tranquilidade Ai, caralho, é mesmo Uau, me botaram na fila Então eu vou responder, né? Vou responder Aí, ó Tu pode não fugir da guerra No improvisado Mas com certeza dessa guerra você já se derrotado Porque você é fraco Você sobe na fila, mano Tu é um lixo, não confia no próprio taco Só traz rima decorada Tu gagueja nas palavras Aí, parceiro na moral Você não tem ponta levada Então segura esse flow Segura essa métrica Pra rimar, desiste, mano Você não tem técnica Então pode se matar Teu verso é avulso Eu te dou uma faca Pra você cortar o expulso Já era, moleque Ninguém vai sentir tua falta Porque o teu rap é lixo Aqui não tá em pauta Perdeu na enquete Toda batalha que vem comigo Tu perde na internet Tu perde na rua Tu perde em todo lugar No improvisado Você é um moleque conhecido Como derrotado Você não tem vitória Em nenhuma parte da tua vida Mano, você nem representa A tua batida Você desonra o conexão Cada vez que você chega no canal Rap fica em desconstrução O rap cai Porque cada vez que você rima Parece até um moleque da pai Mano, na improvisação Tu só entra no radical Porque agora tem lan house De graça no Teleton O moro, o RCK Sabe por quê? Porque você é mal Infelizmente agora você é boçal Então eu vou fazendo rap E tô no calço Foda-se eu que tô sozinho Eu prefiro estar sozinho Do que tá com um amigo falso Então você entendeu? Sou verdadeiro E agora meu rap é freestyleiro Então é desse jeito A rima sempre impera Eu tô sozinho, mano Então eu vou sozinho nessa guerra Eu vou avante nunca que eu recuo Mas desse jeito Eu vou ir na guerra Eu vou ir na guerra Já é Ó Ó Tá Bagulho é louco Neguinho, deixa eu que falar Aí, tê tá ligado Neguinho, quero esquitar Aí, mano Vai tomar no cu, hein Para de todo mundo ficar atrás Desse filho da puta Desse presidiário aí, ó Que esse cara é uma arrombada, hein Vai, ô, cuzão Vou meter bala na... Vai meter bala Bala de feijão Ou bala de moquinha Ou bala de moquinha Ou bala de moquinha Qual bala que você vai meter em mim? Fala aí, cão Porque até agora ninguém te chamou aqui, tá ligado? Não sei pra que que tu tá... Rima aí, presidiário, mano Para com isso de falar, viado Cala a boca Quem tá falando sou eu, velho Me dá licença Rima aí, vai tomar no cu, então, mano É pra rimar no bagulho Cusão do caralho Rima no bagulho, ô Seu cuzão É isso mesmo Vai meter bala na tua cara A rima agora vem Tu tá ligado, moleque Que eu sempre mando bem A bala é de palavra É desse jeito e rima inovada E você vai a contra Tá com as suas decorada Por isso, desse jeito Eu faço no meu som Ele tem decorada Ainda acha que tem o dom Eu nasci com esse dom Você é lixo O que que você tá rimando ainda? Perdeu na enquete Perdeu na porra toda Que eu não falo Falar não vai ficar falando aqui não Compade Não adianta que você Se vai subir que a base Se não for rimar Não vai falar não, tio Capital do Rio Você tá ligado que é doce Deixa continuar assim Olha só Olha só que você Submeteu o capital do Rio Da hora Não tem fama E quer ter ibope Meu mano Com o nome meu O que é isso Na moral Você é um aloprado Ele não sabe rimar E quer ter nome Mas ele quer conquistado Tudo de desgraça Eu tô na pista Não se esqueça de uma coisa Pais, serão um espaço Sempre conquista Então você não vai roubar nada Aqui nessa Pode conquistar Mas você não sabe nem Que que é um espaço geográfico Capital do Rio Tá ligado que é Brasília Mano Desse jeito aqui na Mano Desse jeito aqui na Picadilha Capital do Rio Tá ligado que é Brasília Mano Desse jeito aqui na Picadilha Capital do Rio Tá ligado que é Brasília Aí Ó Aí mano É desse jeito Na Picadilha Capital do Rio É Brasília Então demorou Olha só que você Não é meu chegado Capital do seu talento Error Não foi encontrado Então você entendeu A rima agora Aprende em uma cela Você se achapou Porque tem panela É desse jeito No sapatinho No sapatinho Eu quero ver a hora Que você for batalhar na rua Se você vai com a panela Ou vai sozinho Porque o rap é um Só é um só caminho Então você entendeu Tá mansinho Valeu rapaziada Valeu Gabriel Valeu Alkin Valeu todo mundo Já ganhei x1 mesmo Não sei pra que Que eu tô aqui ainda Já dei um esculacho Nesse bosta E a nós Falou Falou mano Fica com Deus aí Que paz Ah é Aproveitar que eu tô aqui Logo na fila Vou mandar o último então Na moral Tu é um infeliz Não é só a capital Do meu talento Porque ele não é o país E mesmo se fosse Se a gente te estrupa Se talento fosse Capital de país O teu Vale dobrar o filha da puta O teu talento seria Terra do mundo Da licença represidiária Aí ó Então me fala uma coisa Que você não tá na diretriz Desde quando Só planeta Ou país Tem capital Sem pá 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 Calma aí caralho Calma aí mano Deixa eu rimar Deixa eu rimar Olha só Aí bebeu um goleinho d'água Certo? Demorou Isso mesmo tio Bebe água É desse jeito Agora eu vou imitar o presidiário Esse cara não manda um Pera aí cara Mano Bora de fazer gracinha cara Tá horrível isso Na moral você não faz o compromisso Então eu vou falando Majestique é o meu nome Olha o jeito que ele canta Depois ele fala que tem postura de homem Então é desse jeito Parceiro cadê sua postura Que eu vou fazendo rap Te mando pra sepultura Porque é desse jeito Cê é falso Agora tá ligado mano Que eu vou te tirar desse calço Porque você tá de chinelinho Mas infelizmente Cê sabe Vô Cê não é um só caminho Aí presidiário Eu falo a verdade Você só não nasceu com a porra da humildade Porque você se Aqui é o HQ Salve salve canal Duelo da rima É nóis Tamo junto Ainda cê quer vir pra cima Só que eu mando um salve Pro duelo de rima Porque cê não tem A virtude Eu vou te bater tanto Que o duelo de rima Posta no youtube Eu vou chegando Aumentando o clima Aqui é o vermelho Mandando um salve Pro canal Duelo de rima O cara é bom E aumenta o clima Ele consegue postar o vídeo Sempre na disciplina Nunca erra no horário O cara é bom Ele é bom Ele é bom E faz o trabalho Salve duelo de rima O melhor do RC Junta o KK E junta a KMD Que bota pra fuder E o CDR Não vou esquecer do meu bonde O melhor que é o PCE Aqui é o Chaoxicha Fechadão Com o duelo de rima Salve salve galera Salve salve duelo de rima É nóis Salve salve duelo de rima É nóis mano Vamo junto Ué salve salve Canal duelo de rima Melhor que o canal do youtube E satisfação total Esse é o Vitinho Mandando salve pro canal Duelo de rima Eu Bic É nóis Salve duelo de rima Satisfação É nóis Salve duelo de rima Não vou esquecer do meu bonde Obrigado.